Isso. Entrou pela direita, prepara. Prepara, entrou. Tirou pra direita. Oito mais. Oito americanos. Oi, oi. Saiu pela esquerda. Virou. Virou. Balançou o véu pra direita, pra esquerda. Padebo rei. Que tal um sorriso linda e maravilhosa? Isso. Bem bonita. Ok. Lá. Cruzou o véu. O braço subiu. Subiu. Tirou da frente. Braço pra frente. Time. Time, time. Jogou o véu pra frente. Sai pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Jogou o véu. Isso. Pois. Tchau. Tchau.